A segunda começou com inovação, entretenimento e muita notícia em primeira mão. Nossa equipe de jornalismo vai estar em vários pontos da cidade e também no interior do estado. A estreia da nova rádio Mais Brasil News Manaus, mais um novo produto do grupo TV Norte, foi marcada com muita alegria e trabalho. Os ouvintes vão poder contar com notícias do Brasil e do mundo, além de informações sobre política direto de Brasília com a primeira edição às 6 horas da manhã. Só que além de todo o noticiário, eles também poderão contar com uma boa música. A rádio vai contar com um time de profissionais renomados do jornalismo e também do entretenimento. Márcio Paz Barreto assume a apresentação local às 7h15 da manhã e traz destaques do jornalismo em Manaus e todo o estado. Cedinho, para levar a informação mais cedo para quem está em casa, para quem está saindo de casa ouvindo rádio. Além do Márcio, que inicia a programação local, a Mais Brasil News Manaus conta com Cleiton Pascarelli e Patrícia de Paula, que também é gerente regional da rádio. A partir de 7h15 nós temos aí o Márcio Paz Barreto na primeira edição, meio-dia até uma da tarde nós temos o Cleiton Pascarelli e a partir de 5h30 você vai ficar comigo, Patrícia de Paula, porque vamos estar também no bate-papo no programa que é o Hora News, que vai falar sobre diversas notícias, mas também sobre a política de Brasília e também Manaus. Ao longo do dia, a programação terá flash jornalísticos, serviços, previsão do tempo e trânsito. Tudo para deixar o ouvinte a par de tudo em tempo real. Além de Manaus, o Grupo Norte está presente em diversos estados brasileiros. Ivan Nascimento, diretor regional do Grupo Norte, comemora mais uma conquista do grupo. É cada vez mais a gente ampliando o acesso ao telespectuador, ao internauta, ao ouvinte, para que a gente possa levar cada vez mais a notícia e deixar ele muito mais bem informado do que acontece em Manaus, no Brasil e no mundo. Agora você já sabe, ouvinte, o compromisso é sintonizar na 95.1 a Mais Brasil News Manaus, onde a notícia e a música estão na mesma sintonia.